Bom dia, sejam bem-vindos ao culto da União Paroquial de São Paulo. Nós, do Vale do Paraíba, nos alegramos com a sua presença. Que Deus abençoe este momento. Que Deus abençoe este momento. Que Deus abençoe este momento. Saudamos e acolhemos a todos com as palavras do Evangelho de Marcos 10, 45. Onde Jesus Cristo diz, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muita gente. Nós nos reunimos em nome e para a honra e a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça e a paz deste Deus esteja e permaneça conosco neste momento de culto. E é nesta verdade que queremos iniciar, cantando através do hino, Jesus em tua presença. O Deus abençoe esteja e esteja e permaneça conosco, A CIDADE NO BRASIL 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 No Salmo 51, o salmista declara Reconheço minha rebeldia, conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim E ele pede Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor Por causa da tua grande compaixão Apaga as manchas de minha rebeldia Lava-me de toda a minha culpa Purifica-me do meu pecado Hoje queremos pedir pelo perdão de Deus Cantando o hino Se sofrimento te causei, Senhor Sem sofrimento te causei, Senhor Se a meu exemplo fraco tropeçou Sem teus caminhos eu não quis andar Perdão, Senhor Se vão e fútil foi o meu falar Se a meu irmão não demonstrei amor Se ao sofrer dor não estendia a mão Perdão, Senhor Se indiferente foi o meu viver Tranquilo e calmo sem lutar por ti Deve-me estar bem firme no labor Perdão, Senhor Escuta, ó Deus, a minha oração E vem livrar-me de incertezas mil Transforma a minha vida Entregue a ti Amém, Senhor Através do profeta Jeremias O Senhor diz Perdoai as suas iniquidades E dos seus pecados jamais me lembrarei Jeremias 31, 34 Confiantes nesta promessa E no amor de Deus revelado Em Jesus podemos ir em paz Pois os nossos pecados estão perdoados Em nome do trino Deus Oremos Pai querido Te damos graças Por teu grande amor e misericórdia Que sempre de novo nos alcança Por tua graça que nos perdoa Nos renova Nos renova, fortalece E dá a chance de recomeçar Agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir Em torno de tua palavra Pedimos Venha nos abençoar neste tempo Em que nos aquietamos Para ouvir o que tens para nos dizer Abre nossos ouvidos Mentes e corações Que possamos sentir O agir do teu Santo Espírito em nós É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Livro de Hebreus Capítulo 5 Versículos de 5 a 10 Assim também Cristo Não tomou para si mesmo A honra de ser grande sacerdote Foi Deus que lhe deu essa honra Pois lhe disse Você é o meu filho Hoje eu me tornei o seu pai Em outro lugar das escrituras sagradas Ele também disse Você será sacerdote para sempre Na ordem do sacerdócio De Melquisedeque Melquisedeque Durante a sua vida aqui na terra Cristo em voz alta e com lágrimas Fez orações e súplicas a Deus Que o podia salvar da morte E as suas orações foram atendidas Porque ele era dedicado a Deus Embora fosse o filho de Deus Ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos A ser obediente E depois de ser aperfeiçoado Ele se tornou a fonte da salvação eterna Para todos os que lhe obedecem E Deus o nomeou grande sacerdote Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque Até aqui a palavra do Senhor É como a chuva de lavá É como fogo que arrasa Tua palavra é assim E não passa a dormir sem deixar um sinal Estamos no quinto domingo Na quaresma Tempo especial dentro do ano da igreja Dentro do ano litúrgico Tempo que nos lembra Especialmente o sofrimento A paixão de Jesus Cristo Em nosso favor Sua morte e ressurreição Que nos colocam Uma nova possibilidade De relacionamento com Deus Pela palavra Sabemos de nossa condição de pecadores Sabemos da rebeldia Da desobediência Sabemos que o pecado nos afasta de Deus Que é santo e justo E do qual estamos afastados Afastados em nossa natureza Por causa Também dos nossos pecados Sem chance Por nossas próprias forças Capacidades ou obras Chegar até ele Por isso Os acontecimentos Que lembramos nesta época São tão importantes E especiais dentro da fé cristã Porque eles nos mostram De uma forma inequívoca Que nós temos um Deus Que não é apenas santo e justo Mas é também amor Essa época nos lembra O quanto Deus nos amou Ao ponto de enviar o seu filho Ao ponto de entrar na história E pagar o preço pelo pecado Para nos ligar novamente com ele Realmente É uma nova categoria De relacionamento É um novo tipo de acesso Porque o texto de Hebreus Que ouvimos Nos mostra como era este acesso Como este acesso era intermediado E como era cheio de regras e detalhes Eram os sacerdotes Que intermediavam este relacionamento Porém O sumo sacerdote Era a pessoa Que tinha como principal função Chegar-se ao santo dos santos Uma vez por ano Para oferecer o sacrifício No dia da expiação Este era um sacrifício especial Pois era pela expiação Que acontecia ali Que os sacerdotes eram purificados E poderiam então oferecer sacrifícios Para o perdão dos pecados do povo Ou seja O único que tinha acesso A presença de Deus Que poderia adentrar o véu Que separava o santo dos santos Era o sumo sacerdote E ainda assim Ele precisava oferecer um sacrifício Para o perdão dos seus próprios pecados E Hebreus Deus apresenta Jesus Como o supremo sumo sacerdote Como o grande sumo sacerdote Que adentrou não apenas o santo dos santos Mas o céu E está na presença de Deus Que não precisa ano após ano Oferecer um sacrifício Pois o sacrifício que Ele ofereceu É pleno Perfeito É eterno Um sumo sacerdote Que não representa apenas o povo Mas se compadece E se identifica com o seu povo E o mais importante Ele não é apenas o sumo O supremo sumo sacerdote Mas é filho E por sua graça Na fé nele Nós também somos aceitos como filhos E isto é fantástico Um novo relacionamento com Deus Nos é graciosamente oferecido em Cristo Jesus Um relacionamento próximo Um relacionamento que pode ser Como filhos Como seu querido pai Mas também nesse sentido Um detalhe interessante Nos é trazido pelo texto de Hebreus Já no capítulo 4 O autor ressalta essa identificação De Jesus como seu povo Deixando claro Deixando claro que Ele enfrentou Ele que poderia o livrar da morte E Ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão E então Vem algo que também deveria ser levado em conta Em nosso novo relacionamento com Deus Assim nos diz o versículo 8 Embora sendo filho Ele aprendeu a obedecer Por meio daquilo que sofreu Embora sendo filho Aprendeu a obediência Enquanto filhos de Deus Através de Jesus Cristo Este é um caminho que também nós Precisamos aprender O caminho da obediência Da submissão Pois o Espírito Santo Que age em nós Promovendo a fé Em Cristo Jesus Nos justificando Nos purificando Nos perdoando Também agirá em nós De forma a nos aperfeiçoar Agirá em nós Para nos santificar De forma que nós possamos A cada dia E a cada dia mais Nos assemelhar a Cristo O Espírito Santo Age em nós De forma a nos santificar A nos aperfeiçoar Para que nós possamos Cada vez mais Nos assemelhar A Cristo E isto só vai acontecer Se nós aprendermos O caminho Da obediência Um caminho que sim Muitas vezes Vem através Dos sofrimentos Que nós enfrentamos Um caminho que sim Não é fácil Não é simples De se fazer Pois a nossa natureza Segue pecadora Nós somos Simultaneamente Simultaneamente Justos E pecadores Porém No novo relacionamento Que nos é oferecido Pela graça Também Nos coloca Uma nova postura Diante de Deus Já não podemos ser Como éramos Nem nos conformar Com aquilo Que não está Correto Pois o Espírito Santo Pois o Espírito Santo Que habita em nós Nos levará Ao arrependimento E por consequência Uma mudança De vida Por isso Em gratidão Precisamos aprender A trilhar O caminho Da obediência Porque sim Deus nos ama Como somos Mas não nos deixa Como estamos Esta é uma máxima Que muitas vezes Nós temos esquecido Deus nos ama Como somos Verdade Mas não nos deixa Como estamos Porque sempre Teremos algo Para mudar Nosso caráter Deve ser moldado Através do dele E é na obediência Que isto acontece É na obediência Que nós somos Aperfeiçoados O agir de Deus Em nós Opera Transformação Continuamente Este é um processo Que apenas No final De nossa vida Ao darmos O nosso último suspiro Terá fim Até então Nós precisamos Sempre Mais uma vez Nos colocar Diante de Deus Em humildade Pedindo perdão Porque sim Somos pecadores Erramos Falhamos Mas não nos conformamos Com aquilo Que não está Correto Em nossa vida O Espírito Santo Nos incomoda Ele vai nos inquietar Ele vai nos levar Ao arrependimento Ele vai nos levar A transformação Para moldar O nosso caráter Ao caráter de Deus Que tempo propício De falarmos De transformação Que tempo propício Para falarmos De mudança de vida Para falarmos De obediência Que nesse tempo Que nesse tempo De quaresma Nós possamos De todo Nosso coração Louvar Ao nosso Deus Por seu grande amor Misericórdia E graça Que nos deu E nos dá Em Cristo Jesus Uma nova chance Um novo relacionamento Com Ele Um relacionamento Próximo Onde não há Barreiras Onde não há Reservas Em Cristo Jesus Que nós Possamos Louvar A este Deus Que demonstra Da forma Mais profunda E bela O seu amor A nós Não poupando O seu único Filho Para nos salvar Para nos perdoar E nos ligar A Ele Mas que também Este amor Possa nos impactar E que este amor Possa também Nos transformar Pelo caminho Da obediência Que assim seja Amém Há um ano Nos deparamos Com o início Da pandemia Mudamos hábitos De vida E de trabalho Ministros E ministras Da ISLB Precisaram Reinventar-se Para chegar Online Com fé Esperança E amor Aos lares De milhões De pessoas Em 2021 Queremos voltar A nos encontrar E nos abraçar O programa De acompanhamento A ministras E ministros Oferece seminários Nacionais Que tem O objetivo De cuidar Fortalecer E qualificar O ministro E a ministra Tua oferta Possibilita Nosso abraço Nossa capacitação E fortalece Nosso chamado Para a missão De Deus Gratidão Hoje A oferta Se destina Para o programa De acompanhamento A ministras E ministros Que Deus Abençoe As dádivas Cada pessoa Que se dispõe A ofertar E aquelas Que serão Abençoadas Através delas Eu convido você A se juntar a mim Em um momento De oração Vamos falar Com o nosso Deus Oremos Amado Deus E Pai Nós queremos Te agradecer Porque mais uma vez A Tua palavra Chega até nós E nos lembra O quanto Tu nos amaste O quanto Tu amou Toda a humanidade Ao ponto De enviar O teu filho Jesus Para morrer Por nós Para ser O nosso Supremo Sumo Sacerdote Que nos liga Mais uma vez Contigo Que nos dá A chance De recomeçar E viver Uma nova vida Senhor A nossa oração No dia de hoje É que o teu Santo Espírito Que nos chamou Para a fé Possa continuar Agindo em nossas vidas Através da tua palavra De forma a nos moldar A ti E a tua vontade Transforma Senhor Em nossa vida Aquilo que precisa ser transformado Não permita que nós Nos acomodemos Naquilo que Que não está De acordo com o teu querer Que nós possamos Senhor Realmente Nos colocar em humildade Nas tuas mãos Para sermos Para sermos Moldados Por ti Senhor Nós também Queremos Colocar Diante de ti Toda essa situação Difícil Que nós Enfrentamos Em nosso país E no mundo Por conta Da pandemia Lembramos Senhor De tantas pessoas Doentes Por covid E por outras razões Pelas pessoas Que vivem a angústia De não saber Se haverá leito Para elas Para os seus queridos Que vivem a angústia De não saberem Se haverá cura Ou não Pai Que tu possa Se colocar ao lado Destas pessoas Que vivem Esse tempo De insegurança Que precisam lutar Por sua vida Pessoas Que estão sendo Cuidadas Estão fragilizadas Olha de forma especial Para os profissionais Da área de saúde Que estão esgotados Estão trabalhando Incansavelmente Tu possa Senhor Também ao lado Dele Se colocar Pai querido Nós também Queremos Te pedir Por bom senso Há tantas pessoas Que ainda vivem De uma forma Tão leviana Encarando Tudo o que está Acontecendo De uma forma Tão simplora E simplista Que tu possa Senhor Iluminar Mentes Corações E que as pessoas Realmente Possam Viver De forma A respeitar A vida De uma forma Muito especial Nós também Queremos Clamar Orar e interceder Do pequeno Do pequeno Marcelo De apenas Oito anos Que faleceu Esta semana Em decorrência De uma De uma infecção Generalizada Após uma leucemia Que havia Pela Miriam Pela Susana Que tu possas Que tu possas Ó Deus Nos manter Animados No serviço Que tu possas Ó Deus Continuar Nos movendo Adiante Mesmo quando Dificuldades Surgirem Nas tuas mãos Senhor Nós nos colocamos E pedimos Nos dá sabedoria Nos dá discernimento E nos dá vontade De servir Senhor A ti entregamos Esta nova semana Pedindo vá A nossa frente Nos mostra A direção Que nós devemos Seguir E nos acompanha No caminho Que é agradável A ti Tudo ainda Que nós temos No nosso coração Nós queremos Colocar na tua presença Orando juntos Assim como Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha Ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como Nós também Perdoamos Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém Louvemos todos juntos O nome do Senhor 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 Também no dia de hoje Nós queremos ir com e sob a bênção do nosso Deus Que o Senhor Te abençoe e te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto Bondoso E lhe dê A sua paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos na paz Do nosso Deus Sirvamos a Ele Com muita alegria Um bom domingo Uma abençoada semana Para você E para a sua família Amém Amém O Senhor Bendito serás ao Egobis Bendito serás aos Ales O Senhor Abençoará O povo do Teu bem O povo da tagela O Senhor abençoará O Senhor abençoará